Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Então agora com o exercício 19.39 da lista de exercícios de teorias cinéticas dos gases, a quarta lista, efusão e difusão. Então esse exercício pede que nós calculemos a distância total percorrida por uma molécula de amônia em um minuto usando definição clássica de velocidade média e uma velocidade definida pela teoria cinética dos gases. Então eu calculo aqui, pela velocidade média quadrática, 657,89 metros por segundo, seria a velocidade da partícula. Pela velocidade mais provável, 537, e pela velocidade média, 606,12. A distância percorrida, então, é dada por V vezes Δt. A distância percorrida é V vezes Δt. Usando a velocidade média quadrática, em 60 segundos, multiplicado por 657,89 metros por segundo, nós obtemos uma distância média percorrida de 39.463 metros. Para a velocidade mais provável, nós encontramos 32.229 metros. E para a velocidade média, 36.367 metros. Ok. Nós vamos agora calcular, usando o coeficiente de difusão, constante de difusão, raiz quadrada de 6 dt, substituindo os valores, eu obtenho 78,84 centímetros, ou 78,84 vezes 10⁻² metros. Só que, nós vamos comparar agora as distâncias estimadas pelas velocidades média quadrática, mais provável e média, e vamos observar uma discrepância muito grande, de 30.000 metros em um minuto, para 78,84 centímetros. Por que essa discrepância é tão grande? Porque essas distâncias aqui são estimadas, levando-se em consideração que as partículas viajam em linha reta, unidimensionalmente, e que não vai haver colisão entre as partículas. Enquanto que na partícula real, ela está desenvolvendo uma trajetória em que ela colide e ela retorna muitas vezes. Então, para ela percorrer uma distância líquida ΔD de 78,84 centímetros, ela vai, em uma direção, percorrer 78 centímetros. Mas se nós somarmos todo o percurso por ela percorrido, provavelmente vai se aproximar desse valor de 30.000 metros percorrido em um minuto.